A proposta do fórum de conciliação é ser um meio simples, assíncrono e virtual de composição de conflitos entre as próprias partes. O fórum virtual funciona integralmente dentro do processo eletrônico. A parte vai tomar conhecimento de que existe a possibilidade desse tipo de conciliação virtual quando ela é comunicada da existência do processo. O acesso é feito pela página da própria Justiça Federal, num campo próprio de fórum de conciliação, onde ela vai indicar os dados do seu processo, que é o número do processo e a chave do processo. E esse é o campo de conversação das partes. Nesse momento em que a parte abre um fórum, a outra parte vai ter até 10 dias para abrir esse fórum e iniciar efetivamente as conversações para negociação. Nesse meio tempo, pode haver intervenção de um conciliador no processo que vai atuar para a facilitação dessa negociação. A atuação do conciliador virtual no fórum, ela aproxima a mesma atuação do conciliador numa audiência de conciliação presencial. A gente faz de tudo para não usar formalidade, é tudo informal, a gente aproxima as partes do processo. O que é conversado dentro do fórum virtual fica em sigilo entre as partes, o conciliador não faz nenhuma comunicação, a única comunicação que é externada é somente no caso de situação de acordo. Não fica uma conversa da pessoa com o computador. A gente acaba passando todas as informações e tentando aproximar, deixar a parte segura. A parte, ela informa que ela gostaria de fazer o parcelamento do débito. Aí o conciliador se apresenta com o seu nome, informando que ele atua através da Justiça Federal e a gente dá todas as informações de prazo e como que funciona o próprio sistema. Aí a entidade, no caso, que a gente está apresentando aqui seria um conselho, e o conselho informa as informações, apresenta as informações referentes ao débito da parte. Essa foi uma ferramenta que foi desenvolvida no curso do ano de 2012, entrou em funcionamento em janeiro de 2013. O conciliador finaliza o fórum e encaminha para o magistrado fazer a análise e a homologação. A Justiça tem todo um grande sistema de conciliação que atua em todas as frentes, né? E essa aqui é uma frente inicial para a facilitação das negociações, dos conflitos que são mais simples. Ela é uma ferramenta simples, de fácil utilização. As partes não necessitam se deslocar até a Justiça, tal qual elas têm o seu processo tramitando integralmente de forma eletrônica. A sua conciliação também pode ser feita dessa forma. Outra grande vantagem é que se não for logrado êxito na conciliação, o processo prossegue normalmente com possibilidade de ampla defesa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma